Quando a gente fala do estado todo, lembrando que algumas regiões nessa semana tem previsão de chuva. Mais de 150 municípios do estado, localizados na região sul, tem sim uma expectativa de chuva e até mesmo de chuva forte, o que evidentemente vai amenizar toda essa situação. Mas é diferente da nossa região, do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba, que esse período de estiagem deve continuar até o fim da estação, de acordo com climatologistas. Então isso preocupa demais. E por conta disso, desse longo período de estiagem e principalmente desse aumento no risco de incêndios, olha o que aconteceu lá na cidade de Uberaba. O prefeito de Uberaba resolveu decretar uma situação de emergência em relação a tudo que vem acontecendo. Decretou estado de emergência pelos próximos 180 dias. A Gabri Francis tem mais informações. Agora a gente vai tentar entender para você de casa o que isso significa, né? O porquê que uma prefeitura faz esse decreto. A partir desse decreto, o que pode ser feito na cidade? Vamos entender? Gabi Francis vai trazer detalhadamente tudo para a gente. Gabi. Isso mesmo, Rafa. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município e estabelece diversas medidas para combate e também prevenção aos incêndios. A iniciativa tem por intuito principal amenizar os efeitos desse período seco que a gente vem passando, principalmente porque não há previsão de chuvas para os próximos dias aqui na cidade. O documento estabelece que estão proibidos o uso de fogo para limpeza de terrenos, queimadas controladas ou qualquer outra prática que envolva o uso de chamas a céu aberto na cidade. As exceções são para casos devidamente previstos em legislação e a fiscalização intensiva de áreas com maior risco de incêndio, como reservas florestais, áreas rurais, parques municipais e terrenos baldios, com a possibilidade de aplicação de multas e de penalidades para infrações. Como você mesmo disse, esse decreto é válido para os próximos 180 dias aqui no município e é uma tentativa aí da prefeitura, do município, de trazer mais conforto, mais estabilidade para a cidade dentro desse período que tem sido cada vez mais difícil, não só aqui para a cidade de Uberaba, mas para toda a nossa região, mas que aqui na cidade de Uberaba tem feito um mal muito grande para a nossa saúde, para principalmente o meio ambiente, então é uma tentativa aí de trazer mais conforto e mais saúde, né, para toda a população e a gente torce para que essa medida seja eficaz e traga bons resultados para o nosso município, Rafa. Exatamente. A gente vai ficar de olho, claro, acompanhando de perto, lembrando que nós estamos falando de Uberaba, o primeiro a tomar esse tipo de iniciativa aqui na nossa região e a gente evidentemente está de olho, principalmente em relação aos outros municípios, porque a situação é comum, né, acontece aqui em toda a nossa região e há essa preocupação. Agora, você que está aí do outro lado comentando sobre os assuntos junto com a gente, o Balão Geral traz o assunto completo, detalhado e com diversos questionamentos. Você acha que essas mudanças...